Os tiros foram efetuados cerca de 5 minutos depois do cliente ter sido retirado do bar pelos seguranças. A polícia acredita que a arma usada por ele estaria escondida num carro que provavelmente estava estacionado aqui perto do bar. O atirador estava como carona em um veículo ideia cor verde musgo. Eles desceram aqui pela avenida Pedro do Vico e entraram aqui nessa rua. Assim que virou aqui pela esquina, o atirador já começou a efetuar os disparos. Alguns tiros atingiram aqui a porta de vidro e também as paredes que vieram abaixo, quebraram, já foram substituídas. Atingiram lá em cima também onde foi quebrado. O atirador continuou disparando com o veículo em movimento. Tanto que alguns tiros atingiram esse portão que estava aberto. A gente pode ver, tem uma marca lá em cima de bala. Tem outra também aqui onde está esse número da polícia técnico-científica. A gente pode ver também que bem aqui do lado, André, tem uma outra marca do tiro que está ali. Segundo testemunhas, o atirador continuou aqui pela rua com o veículo em movimento. Ele chegou a mirar a arma para dois vigias que estavam aqui no estacionamento. Só que a arma já não tinha mais munição. Logo após os disparos, 13 cápsulas de pistola 9mm foram encontradas pela polícia. Na manhã desta segunda-feira, peritos da polícia técnico-científica encontraram mais uma cápsula. Vídeos gravados com celular mostram gritaria e clientes abaixados durante os tiros. Em um dos vídeos, é possível ouvir disparos. Sem saber o que estava acontecendo, os clientes correram. Outros tentaram se esconder. O caso já está sendo investigado pela polícia civil. O atirador seria esse homem, de camiseta azul e de barba cerrada, que aparece em um dos vídeos feitos por clientes do bar. O vídeo teria sido gravado pouco tempo antes do ataque. O suposto atirador aparece ao lado de amigos, em uma mesa próxima à parede de vidro. Foi ele que foi o causador do problema, que ficou indignado com o pedido da segurança para que fechasse a janela e que fez a suposta ameaça que faria os disparos. Então esse de azul foi o da confusão aqui dentro, né? Foi esse que foi retirado aqui de dentro por causa da confusão. A dúvida, se não foi ele quem atirou, pelo menos foi alguém que estava com ele? Alguém que estava com ele, né? Pelo que me consta, estava com ele mais dois homens, duas mulheres e uma criança. Esse sócio do bar conta que o rapaz de camiseta azul teria se irritado com o garçom e o gerente. Ele não aceitou fechar a janela de vidro. Se aborreceu, a gente liga a casa aclimatizada, a gente liga os aparelhos para aclimatizar a casa e fecha a janela. E ele falou que não fecharia. Ele alterou com o garçom, tudo. O garçom chamou o gerente. O gerente veio, ele chegou até a colocar a mão no pescoço do gerente, eu corto seu pescoço e não sei o quê. Aí o segurança aproximou, viu, conversou com ele e falou, ó, então infelizmente o senhor não vai poder ficar dentro da casa, que é uma norma da casa, a gente tem que tirar, fechar a janela. Aí o gerente conversou com ele, pediu para ele que ia fechar a conta dele, que ele se retirasse da casa. Aí ele foi fazer um gesto de agressão e o segurança conteve ele, puxou ele. O gesto dele seria agredir quem? Agredir o gerente. O gerente saiu e o segurança segurou ele por trás. Segurou ele, tirou ele. Ao ser retirado do local, o homem teria feito ameaças. Ele falou para o segurança, eu vou voltar aqui e vou meter bala na sua casa. E com essas palavras ele falou. Mas até então vocês não levaram muito a sério. Ele não levou porque a pessoa já estava alterada, a gente achou que ia ser uma coisa tranquila. Não teve agressão, não teve nada e ele voltou e fez o que fez. Agora vocês não sabem se o rapaz da confusão é o mesmo que atirou, mas esse de camiseta azul é o da confusão. Esse da camiseta azul é o da confusão. A gente não sabe falar se foi ele que atirou. Porque até mesmo a gente não tem as imagens dele aqui ainda e de quem atirou. O bar, que foi inaugurado há cerca de dois meses, não tem câmeras de segurança. Os equipamentos ainda estão sendo instalados. As imagens feitas por clientes estão sendo entregues para a polícia. Esse atentado a gente considera que não é contra só a empresa, é contra os nossos clientes. E nós vamos até o fim para descobrir o autor desses disparos e fazer justiça. O ataque poderia ter provocado uma tragédia, já que cerca de 200 pessoas estavam no bar aguardando o início de um show. Um dos tiros atingiu essa TV, que fica próximo às mesas. Informações não oficiais dão conta de que o atirador seria um receptador de veículos. Na hora dos tiros, esse presidiário deveria estar recolhido na casa do albergado. Tantos tiros poderiam ter matado pessoas e que realmente não aconteceu, graças a Deus. Mas nós vamos descobrir aí e fazer justiça. É isso que vocês querem, a identificação e prisão dele? Nós queremos a identificação, vamos ficar junto à polícia civil, à polícia militar, a todas as autoridades para descobrir quem é que foi que aconteceu. Isso porque até um cara desse não pode ficar solto, porque se ele fez contra a casa aqui, ele pode fazer contra em qualquer outro lugar.